Felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pra coreanada? Tudo! E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, sim, bum, clarinha, 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 clarinha Apaga a luz Apaga a luz Sopra Essa é a ideia de novo De novo De novo De novo É hora, amor De novo De novo Obrigado.